Mãe e filho são atacados com um coquetel molotov na porta de casa, gente. André e a mãe estavam na porta, no portão ali, ó, quando eles foram surpreendidos. Olha o que vai acontecer, ó, ó, a mãe é uma senhora. Ó o André ali, ó. Ó, ela entra e bumba, acontece a explosão e pega fogo, ó. O principal suspeito do crime é o filho da ex-namorada de André, do ex-enteado dele, não é isso? Hoje, horas antes do ataque, a mãe do suspeito foi obrigada a sair da casa das vítimas. Olha lá, ó, temos mais imagens pra você, a gente vai explicar tudo na reportagem completa. A balança! O motorista e a mãe de 77 anos estão na porta do prédio onde moram, quando são surpreendidos por um ataque inusitado. Garrafas com coquetel molotov são lançadas contra os dois. Eles tentam se proteger. O local começa a pegar fogo. Por muito pouco, dona Valkyrie e o André não foram atingidos. Pra chegar a um ponto desse, né, de tacar uma gasolina, né, na minha mãe que é idosa de 76 anos, nem mim que estava aqui na porta, a gente poderia estar agora no hospital aí, todo enrolado, todo queimado, com a queimadura de terceiro grau. Segundo as vítimas, o suspeito que jogou o produto contra eles é este. O jovem é filho da ex-namorada do morador. Ele já é um rapaz bem problemático, né, ele é um rapaz bem problemático, na ficha dele já tem isso tudo, eu já tenho um boletim de ocorrência dele com ameaça, né. O ataque teria sido motivado por vingança. É que desde janeiro a mãe do rapaz foi morar com o André e eles começaram um relacionamento. A mudança pra casa do motorista aconteceu depois que a mulher foi agredida pelo próprio filho. A gente acolheu ela aqui, com cachorro, com mala, com tudo, pra depois a gente ter isso como presente. Ela mesmo tá de medida protetiva dele, né, então não era nem pra eles estarem juntos aqui. Antes dos coquetéis serem jogados contra André e a mãe, o motorista tinha sido detido. Foi acusado pela namorada de agressão. Ela chegou na viatura e eu não pude nem ser escutado. Na verdade, eu fui preso, tive que pagar uma fiança de 1.500 reais pra sair. Assim que foi liberado, o motorista voltou pra casa e foi orientado pela polícia civil a retirar os pertences da ex-namorada do imóvel. Ela buscou tudo escoltada por uma viatura da polícia militar. Mas assim que os policiais foram embora, o filho da mulher e um amigo dele, que estavam de moto, decidiram intimidar o motorista. Quando a gente menos esperou, eles deram meia volta, acenderam os coquetéis molotovs e atacaram, jogaram aqui, em mim e na minha mãe. Diante do ataque, a família registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. O rapaz que arremessou as garrafas contra mãe e filho fugiu logo depois e ainda não foi preso. Já tá sendo instaurado o inquérito, né? Por tentativa de homicídio. E a polícia vai tomar as medidas cabíveis, né? Porque isso aí não pode ficar impune. Bom, coquetel molotov. Por que tem esse nome molotov? Deixa eu explicar pra vocês. Você viu? Gente, a imagem é impressionante. Coloca de novo, Duri, é um momento aqui, ó. Quer ver? O rapaz tá com a mãe ali, ó. E aí vem o filho da ex-namorada, ó. A senhorinha pirulitou pra dentro, ó. O nome, em homenagem ao diplomata soviético, Yasheslav Mikhailovich Molotov. O nome foi dado pelos finlandeses, o pessoal da Finlândia, né? Durante a invasão da União Soviética. A União Soviética invadiu a Finlândia em 1939. E o pessoal da União Soviética falava, não, não tem nada. A gente tá levando alimento. Tamo levando umas garrafas lá, bebida, água e tal. E, na verdade, as garrafas tinham bombas, né? E aí o pessoal acabou apelidando essas garrafas com pano que o pessoal coloca a fogo de coquetel molotov. Por isso que tem esse nome. E a Finlândia faz fronteira com a União Soviética. Faz fronteira. Então, não. Então, sempre se estranhando. A gente sempre ouviu falar do coquetel, mas não sabia dessa história do começo. É por causa de um diplomata soviético. Molotov. O pau tava comendo, guerra rolando. E o cara falou, não, veja bem, não está acontecendo nada. Tamo levando bebidas, água. As garrafas que chegam lá, é prajo do cara. Falou, pô, meteram uma garrafa aqui na janela e tal. Aí apelidaram essa garrafa que pega fogo e explode de molotov. E aí